Fala minhas princesas, fala meus parças, beleza mano? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo de jogo de vista online, comenta aí abaixo do vídeo, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, tchau. Valeu. Estranho. Que eu tô olhando pra cá e não... Ah tá. Estranho, hein? Pera aí, rapaziada, pera aí. Pera aí. Assim voltei, galera. Tava olhando normal assim, mano. Tô escondendo aí. Ah tá, é normal. Bicho, eu sou muito burro, mano. Tamo junto. É nóis, valeu. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. É nóis. Tchau. 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 Tchau.